Concurseiro, concurseira, você que vai fazer o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, prepare-se desde já para os TAFs. Nós do Saúde e Esperação vamos trazer para você o curso de preparação física mais completo, com tudo muito bem explicado, os exercícios, as dicas, os educativos e toda a programação de preparação física para você. Garanta já a sua vaga. Os alunos terão acesso ao nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e todo mês teremos uma live comigo para avaliar seus treinos. Você pode falar comigo diretamente e o grupo vai interagir, todo mundo junto, para chegar lá. Então, não espere mais. Comece desde já a sua preparação física e eu aguardo a sua aprovação. Vencer, saúde e superação!